A territória é a prática arquivística que ganha novas dinâmicas nas três últimas décadas e esse processo é diverso da intensidade, da complexidade e mais da evidência de algumas realidades sociais e outras, porém perpassa as variações de tradições arquivísticas com impacto de gestões de instituições em seres arquivísticos, na produção científica e arquivologia e na formação do perfil arquivista. Esses redesenhos da arquivologia ocorrem sob forte influência das tecnologias de informação, da emergência de novos modelos organizacionais e dos princípios do governo aberto e das crescentes demandas sociais pelos direitos da informação, a memória e a privacidade. Diversas interpretações apontam para a ideia da arquivologia como a ciência da disciplina científica calcada em princípios técnicos voltados à produção, validação, aquisição, classificação, descrição, preservação, difusão dos arquivos. Cada uma dessas funções abordadas por Coutinho e Cossel, que várias ações por parte dos arquivistas subjacentes a todas elas podem reconhecer um ato incontornável à sua viabilidade à gestão. A gestão é um processo inerente ao fazer a gestão arquivística, que pode ser visualizada como conjunto de aspectos teóricos operacionais mobilizados pelos arquivistas e outros profissionais que atuam em um serviço ou uma situação arquivística com vistas de evidências e eficácias dessas organizações pressupõem um diálogo frequente com a ciência que é fundamental para a arquivologia e a administração. O planejamento e a execução de avaliações de diversas funções arquivísticas requer vários graus, métodos e técnicas de ciência da administração. Apesar que a administração perpassa pelos aspectos macro-micro-arquivísticos da arquivologia que parece atualmente dialogar ao menos com essas áreas do que outras também que lhe são próximas. Talvez a dimensão gerencial tão visceralmente presente na prática arquivística que tenha por isso mesmo se tornado um pouco naturalizada na cultura do profissional de grande parte dos arquivistas. A literatura da arquivologia dentro da arquivologia do Brasil apresenta variáveis lacunas quando o tema é na gestão arquivística. A área carece de modo geral de um conjunto de noções consistentes, sistematizadas, que sustentem e que amparam os métodos de técnicas de administração, as práticas de gestão arquivística. Reside aí uma certa contradição, já que o arquivista é inevitavelmente um gestor, detrimento do tipo de recurso vital de organizações, das informações registradas, dos documentos que deveriam por ações das gestões de recursos arquivísticos, transcendente à concepção redutora da organização dos arquivos, seja qual for o seu momento, o círculo documental que gerencia serviços e instituições arquivísticas, também administrativo por pessoas, tecnologias, informações, infraestrutura, física, legislação, acionamento, orçamento, orçamento, demais que requerem um grande conhecimento do contexto contemporâneo das organizações e suas alterações ao longo do tempo. GMCA implica gestos do poder, gestão arquivística, governo dos arquivos, insere um exercício de autoridade de serviços e instituições arquivísticas para o cumprimento da sua missão. Autoridade arquivística legal não legitimada por uma adequada gestão arquivística que tende a ser fragilizada. Em termos de administração pública, serviços de instituições arquivísticas que podem ser visualizados mediante o presente, e como hoje com as suas singularidades. considerando-se uma instituição arquivística pública, aquelas organizações que punham a atividade fim da gestão de recolhimento, preservação, acesso a documentos produzidos por uma dada esfera governamental, diferenciando dos serviços arquivistas governamentais que se referem às unidades administrativas encobridas de impulsões arquivísticas nos diversos órgãos da administração pública, no âmbito dos quais configura-se como a atividade BEI. Jardim 2012, página 43. A moção de governança é historicamente recente, dado o início impulsionada pelo Banco Mundial sobre a perspectiva das novas formas de exercício da capacidade dos governos para produzir e implementar, valer políticas públicas, nas três últimas décadas ganhou um contorno histórico, teóricos sendo aplicado em diversos cenários organizacionais, tanto na administração pública quanto no setor privado, tal como tal a frequente encontramos termos de governança corporativa, governança de tecnologia de informação, governança informacional, governança ambiental, governança fiscal e tributária. Conforme Gonçalves, a governança diz que respeita os meios de processo que são utilizados para produzir resultados eficazes e ter como âmbito as prácticas que podem englobar dimensões diferentes de governabilidade mais violent. Veja-se o exemplo de definição por Mello. Santos 97 refere-se aos modos operantes das políticas operacionais que incluem, dentre outras questões ligadas ao formato político institucional do processo decisório, a definição do mix apropriado de lançamento de políticas de alcance geral de programas, como salienta Santos. O conceito de governança não se restringe contudo em aspectos gerenciais e administrativos do estado, tampouco ao forçamento eficaz do aparelho do estado. Além dos avanços do setor privado, a governança ganha cada vez mais espaço em diferentes distâncias do estado público com as instituições públicas com grande comprometimento que o tema do Tribunal de Contes da União. Ao fundamentar o seu referencial básico de governança, o TCU o distingue e correlaciona as duas categorias intrinsecamente relacionadas de gestão e governança. Enquanto a gestão é inerente, é integrada aos processos e os órgãos acionais sendo responsáveis pelo planejamento de execução de controle de ação, enfim, pelo manejo de recursos e poderes alocados à disposição dos órgãos e entidades para a execução dos objetivos de governança. Prevê o relacionamento, monitoria, supervisiona e avalia a atuação de gestão com vista de atendimento às necessidades e das expectativas de cidadãos e demais partes interessadas. Apesar de ganhar mais licidade teórica e muitos relatos de boas práticas que sustentam a pertenência da teoria à governança da categoria analítica de um conjunto de métodos a ser aprofundados em diversas áreas do conhecimento. Porém, essas limitações não impedem a busca de modelos de governança aplicáveis em instituições e serviços arquivísticos, da mesma forma que a governança arquivística não é um tema contemplado frequentemente na literatura da área, no entanto, vem sendo objeto de interesse recente, predominando-se as abordagens sobre a gestão de documentos como instrumento de apoio à governança. Não são, podem, porém, muito evidentes estudos sobre a governança como referência ao teórico operacional para a gestão dos arquivistas. As possibilidades da construção de um modelo de governança arquivística requerem pesquisa com maior reconhecimento de boas práticas nos diversos blocos de fazer arquivística. O cenário é um banco arquivístico. Nas políticas públicas, a nossa de governança aqui favorece novos modelos de concepção e implementação por parte das instituições arquivísticas e outros autores. E outros atores. Os atuais cenários arquivísticos e organizacionais são muito distintos. Por exemplo, aqueles que são formulados pelos anos 70, naquele período, a UNESCO patrocinou o modelo do Sistema Nacional de Arquivos que foi experimentado em diversas realidades sem alcançar, de maneira geral, o sucesso pretendido. Não por acaso, após os anos 80, a êxase se deslocou inclusive dos testes da UNESCO. A ideia do Sistema Nacional de Informação para a moção de políticas públicas de informação, políticas arquivísticas e seus recursos de instrumentalização, como sistemas de redes que merecem ser discutidos à luz dos desafios arquivísticos atuais em perspectivas sugeridas pela noção de governança que podem favorecer discussões e prometer inovações, balizamentos teóricos, desdobramentos operacionais de políticas e sistemas de redes arquivísticas. A noção da governança arquivista no contexto de instituições arquivísticas envolve um conjunto de diálogos, processos e produtos relacionados com vários atores e agências no Estado e sociedade, incluindo não apenas aqueles segmentos diretamente relacionados às dimensões específicas arquivísticas, mas também atores cujas ações perpassam direto ou indiretamente as políticas, práticas de serviços e instituições arquivísticas. É o caso, entre outros, as políticas são relacionadas ao governo aberto, dados abertos, proteção de dados pessoais, programas de digitalização de missões públicas, patrimônio cultural, ciência e tecnologia, acesso à informação governamental, controle social, educação de bibliotecas e museus, interação entre os autores e interfaces de políticas arquivísticas são plasmas, exclusivamente macro-burocracia e hierarquia tradicional dos limites da autoridade arquivística legalmente conferida por instituições arquivísticas, tão pouco poderia ter lugar de lógica dos lineares dos desenhos sistemáticos tão frequentes nas concepções de sistemas nacionais e estaduais de arquivos. A governança arquivística sugere informações de estratégia de desenvolvimento de um conjunto de ações de redes formadas colaborativas, ultrapassando, portanto, o tradicional no governo de arquivos. substituir a gestão arquivística do contrário reforça o papel que sugere inovações que poderá torná-la mais consistente. O modelo de governança arquivística não se sustenta sem boas práticas inerentes à gestão arquivística. A construção de modelos de governança arquivística requer maior conhecimento sobre o debate do tema por parte dos arquivistas em geral, além das análises profundas de experiências nacionais e internacionais de gestão de serviços e instituições arquivísticas. A gestão de governança arquivística merece ser contemplada nas agendas de pesquisa e inovação de tecnologias devidamente enfatizadas na formação de graduação, pós-graduação de arquivistas e outros profissionais que atuem na área. Salute!